Olha só, no Mitos e Verdades de hoje, a gente vai desvendar se é mito ou verdade o seguinte, carrapicho e espinho de cacto provoca cravos? Será, hein? A gente vai ver, a gente tem, é claro, todos os dias a gente coloca lá no nosso Instagram, né, a nossa enquete, e a gente tem enquete hoje, o Wilco, você abre aí pra pedir? Tem, eu vou abrir. A gente não vai conseguir mostrar aqui, mas tem como a gente abrir pra ver como é que tá a pesquisa lá, viu? Se vocês votaram, pra ver se a maioria acha que é mito ou se a maioria acha que é verdade. E aí? Apareceu ali pra gente, ó. Mitos e verdades, carrapicho e espinhos de cacto provocam cravos? Será que isso é verdade? A maioria das pessoas disseram que não, 69%. Outros 31% das pessoas que votaram lá no Instagram acreditam que sim. Eu não sei, não sei essa resposta, nunca parei pra pensar a respeito desse assunto, mas a gente trouxe alguém pra explicar tudinho pra você. Quem vai trazer a resposta é a doutora Carolina Basílio, que é médica dermatologista. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Basílio, sou médica dermatologista e vim aqui hoje responder uma dúvida de vocês. A pergunta é se o carrapicho ou os espinhos de cactos podem causar os cravos. E a resposta é não. Então, os cravos, eles são um tipo de acne, que é o chamado comedão. E a causa da acne, né, dos cravos ou dos outros tipos de acne, é mesmo por fatores genéticos e oleosidade da pele. Então, essa é a causa. E o tratamento vai depender de cada paciente, dependendo do grau de acne e do tipo de acne, tá bom? E era isso. Espero ter ajudado vocês hoje. Um abraço. É mito, então. Super mito, né? Nada a ver uma coisa com a outra, viu, gente? A doutora explicou muito bem aí que o cravo é um problema de pele, que não tem nada a ver, tem mais a ver com a acne, né, claro, que é um outro problema que é mais comum. Então, nada a ver com carrapicho, com cacto, nada disso, viu? Pra aquelas 31% de pessoas que votaram lá no Instagram, que tinham essa dúvida, tá explicado então, viu, gente? Não tem relação nenhuma.